Além de ser reconhecido como um importante sanitarista, um importante radialista, um importante gestor público e político, o jornalista Carlos Magalhães é visto pelos associados do Rotary Club como uma das figuras mais destacadas do rotarismo nos estados de Sergipe, Bahia e Alagoas e com forte influência em todo o país. Magalhães é de uma família tradicional de rotarianos. Ele chegou a ser governador distrital de Rotary com gestão nos estados da Bahia, de Sergipe e de Alagoas. É irmão de um outro rotariano que também foi governador distrital, Carlos Melo, e toda a sua família é de rotarianos. Neste vídeo de memórias, Carlos Magalhães nos fala o que é o Rotary, nos fala do Rotary em Sergipe, nos conta sobre o Rotary Internacional e nos faz um bom comentário sobre o primeiro rotariano da sua família, o seu pai, o médico Carlos Melo. Vamos acompanhar o depoimento do rotariano Carlos Magalhães. O Rotary primeiro, um abraço especial para Jorge Carvalho, governador já indicado e eleito do distrito, que em breve, dentro de um ano e pouco, assume a governadoria do distrito de 4.391. Em verdade, o Rotary, que completou no Brasil 100 anos, nasceu nos Estados Unidos da América do Norte, através de uma figura que é histórica do Rotary Internacional e que conseguiu, no curso da história, formaram uma instituição de servir, que dizem que é uma instituição de servir do mundo, mas tem outras instituições que prestam serviço às comunidades mais humildes e mais pobres. Eu cheguei a Rotary jovem, aliás, eu cheguei a Rotary de calças curtas. Meu pai, o médico Carlos Fernandes de Melo, e minha mãe, Maria José Magalhães de Melo, dona Tata, como era conhecida popularmente, já conviviam com o Rotary desde há muito tempo. O Rotary, para nós, em Sergipe, foi fundado em 1934, quando o Rotary Clube da Bahia veio aqui e fundou o primeiro clube rotário, que foi o Rotary Clube de Aracajú, a que pertence. Eu entrei em Rotary em 3 de fevereiro de 1965. Então, já tem um bocado de tempo de caminhada de Rotary. E Paul Harris, quando criou a instituição, Paul Harris também era meio andarilho, né? Ele tinha várias atividades. Até um dia, em Chicago, ele conseguiu reunir um grupo que se propôs a fundar uma instituição de servir. Aí nasceu o Rotary Clube, depois se transformou em Rotary Internacional. hoje está em todas as regiões do mundo e tem um milhão, duzentos e cinquenta mil. O nosso ídolo não chega a um milhão e trezentos mil. Tem patinado muito ultimamente. É, indiscutivelmente, uma instituição de servir e o seu slogan é bem conhecido. O dar de si antes de pensar em si. Meu pai era médico, muito conhecido, e começou a sua atividade profissional em Propiá. E lá, por intermédio do doutor Marci Rabelo Leite, pai de Luiz Rabelo Leite, que foi rotariano também, foi do seu clube, do Aracaju Norte. Ele veio para Sergipe depois de formado, formou-se muito jovem ainda, porque naquela época ele se esforçou muito, ele foi médico hospitalar, aliás, ele foi enfermeiro na época, antes de se formar, e morou na Bahia, no bairro de Itapagipe, na casa de uma tia, que nós chamávamos carinhosamente de Zizinha. Minha tia Zizinha. Dona Zizinha. Casada com o seu campus, que era um representante comercial. Meu avô, João Melo, português, guarda-livro, fundador do Cottinggeben, já conversamos até sobre isso, voltaremos depois. Ele não tinha recursos financeiros para manter um filho estudando fora do Estado. Mas ele fez vestibular para a Universidade Federal da Bahia, na tradicional escola de medicina. E era muito esforçado, estudava muito, trabalhava muito. Ou seja, ele trabalhava de noite para estudar durante o dia. E era muito acolhido por Zizinha e por seu campus, como nós o chamávamos. E aí ele se formou jovem e conheceu minha mãe, mineira do nascimento, de juízo de fora, filha de Fortunato Magalhães, que era espanhol. Daí o sobrenome Magalhães. E casaram na igrejinha do Rio Vermelho. Na calçada, né? Chamada calçada, onde as ruas se encontram. Há uma subida para a cidade alta do Rio. E naquela época tinha bonde. Eu andei muito de bonde na Bahia, com minha tia Inezinha. Bom, mas quando ele terminou o curso, Moacir Rabelo Leite, que eu conhecia, e meu pai já tinha tendências políticas pelo PR. Era amigo do doutor Augusto Leite. O homem do cirurgia, formidável, doutor Augusto César Leite. Ele foi convidado por Moacir Rabelo Leite para ir para a Propiá. E foi diretor do Hospital São Vicente de Paula, que é hoje o seminário da Diocese de Propiá. Muito bem. Ele começou a trabalhar cedo, não é? Jovem. E morava num colégio, junto do colégio das Freiras de Propiá. E aí foi professor, também do colégio, ao tempo em que desercia a sua atividade profissional de médico. E naquela época, que era a época de Lampião, o Hospital de Propiá era referência, que atendia os cangaceiros todos, né? Aqueles que eram baleados, que recebiam facada ou tinham problemas sérios de saúde, iam para o Hospital de Propiá. Tanto é que na Segunda Guerra Mundial, o Hospital de Propiá foi referência. E Carlos Melo era oficial médico da reserva do Exército. Tinha servido o Exército como oficial médico. Eu vi até o fadamento dele, bonito e tudo, botas e tudo, quando nós fomos morar na rua da Cabrondão. Daí ele não teria ido para a guerra. Era diretor de um hospital regional. Tinha um em Penedo, outro em Propiá, que serviam de aporte para o Exército, as tropas armadas brasileiras, da FEB e também da Aeronáutica e da Marinha. Aí, o que é que aconteceu? Eu me lembro bem que um dia ele entrou na varanda da casa que nós morávamos, que era na rua Serapia, onde eu nasci, a casa está lá, em pé ainda. Ele entrou e disse, terminou a guerra. Quando ele anunciou que terminou a guerra, logo depois veio a notícia de que doutor João Firpo, irmão de Carlos Firpo, aquele que foi assassinado na rua de Campos, tinha falecido, teve um problema de, eu acho, de coração, e terminou tendo um infarto e faleceu. E doutor Augusto Leite o trouxe, trouxe Carlos Mello de Propiá para Aracaju, para ser diretor da maternidade Francino Mello, que era anexo ao hospital, que já não funciona como maternidade. E aí, Carlos Mello veio para Aracaju e provocou uma grande revolução dentro do sistema de atendimento materno da maternidade Francino Mello. Ele trouxe para cá estagiários, aqueles que estavam concluindo o curso de Medicina da Bahia, ele foi à Faculdade de Medicina da Bahia e conseguiu a indicação pelos professores de alguns bons estagiários. O Gurgel foi um deles, o Domo Mello foi outro, estou citando apenas alguns. E formou uma equipe de assistentes bons, e Carlos Mello tinha um predicado. Ele atendia todo mundo, era médico humanista e humanitário. Chegavam e diziam muitas vezes, e a parteida, chamada na época, já ligava para a casa dele, que namorava o Nazaqueu Brandão já, e dizia, doutor Carlos, tem aqui uma pessoa precisando que a esposa seja atendida, mas ele não tem dinheiro para pagar. Quinze minutos depois ele estava na maternidade, ia subiando e tal, fazia o parto, e vinha e dizia, e muitos me contaram, parabéns, nasceu seu filho, sua filha e tal, doutor, não posso pagar. Ele dizia na hora, Deus já pagou. Então ele sempre foi humanista e humanitário. Na época em que isso se fazia, hoje não. Hoje a medicina é feita com planos de saúde, e até muitos que não estão podendo medir-se agora, numa entrevista da Rede Bandes, o presidente do sistema de controle de saúde do Brasil, não é? Tchau, 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 tchau.